E aí, eu mandei um grande abraço pra vocês que acompanham a trajetória desses meninos. Dizer que eu tive a honra de poder conhecê-los em um projeto muito bonito na gravação da novela Paraíso e me traz boas recordações do Mato Grosso e desse prazozão que a gente ama, com certeza, tá? Um grande abraço, sucesso pra vocês. Amém. Saúde. Beijão para os seus fãs. Obrigado. Valeu, gente. Muito bom. Amém. Obrigado. Obrigado.